Estou recomandando, estou querendo instruir você, estou dizendo que tem que ter. Ninguém pega a sua paixinha não, é isso aqui é açúcar. Não fui eu. É para lavar isso daí, é para lavar, isso daqui é para lavar. Ah, não digo esse metrô, estou vendo sem sal. Ah, por isso que está sem sal e está aí sim, porque é para lavar. Mas estava fechado. Sim, estava fechado mesmo, deixei já para lavar. Ah, tudo bem, aproximadamente você se expressa. Eu vou adivinhar teu nome, é para lavar aqui, não tem o nome. Não, mas isso aí se lava também, você sabia disso? Sim, se lava, com o tempo. Sim, é o tempo que lava também está sujinho. E eu sou telepata. Olhem, só é você ver que está sujo, só é você olhar que você vai ver a sujeira. Sim, estou olhando. E está vendo sujeira agora? E está vendo sujeira agora? Não. Não está vendo nada de sujeira, né? Isso aqui é fechado. Tem gente que não está vendo não de sujeira. Não, eu vi sem sal. Não está vendo nada aí dentro, né? O resto de sal, estou vendo o resto de sal. Fora não tem nada de melado não. Achei o teu fundinho, minha mãe. Achei. Achei uma Tereza. Está ajeitando tanta a pia, vai lavar os pratos, é? Estou pensando nessa possibilidade, estou pensando. É bom, né? É, é. Chega uma noite de trabalho, suado, correndo pra cima e pra baixo. Tô aqui mesmo não gola e a gente tem que guardar praia. E é, né? Pra cima e pra baixo. Você não gole. E é, né? Pra cima e pra baixo. Tá bom, né? Eu não dormi nada. É hoje que eu faço cabo, dou quatro quinas. Vou fazer o cabo. Aqui dentro de todo, mas eu vou fazer o cabo. Sorry. Aproveite não. Aproveite não que eu disse que tudo vai acabar. Aproveite que subia. Surtindo daqui. Vai acabar. Tá? A escolha eu já fiz. Não sei se você já fez. O que é a tua escolha? Vou escorrer pelo sete. Qual é o sete seu pra você fazer? Vou fazer o maior próximo. É. O que mais? Isso já se baseia em quase tudo, né? Quase tudo. Existe o respeito, existe tudo, né? Isso tudo eu sigo, graças a Deus. Quanto é que Deus sabe da minha caminhada. Muito bem. Preciso de muito dinheiro não, milha. Preciso de muito dinheiro não. Preciso de ganância, ter as queimas não. Não, não preciso não. E quem sabe... É quem tá perto de mim. Sabe que eu não... Barriga cheia. E transporte coisinhos. Independente é nós. Pronto? Já se expressou? Já se expressou? Não, você que tá se baseando aí em mim. Você que tá viajando. Já se expressou já? Não, não, tô devaçando só. Hoje tem café? Tem. É uma. Não. Quer café, 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 quer café. Tá bem? Não. Você botou? Não, você quer que eu... Você botou ali em cima pra você que você ia limpar, sabe? Ah, mas não tem o fato de eu ter botado lá em cima que eu quero limpar? Hoje você quer que eu limpar aí de sombra? Ah, eu te estranhei, né? Você tá aqui em cima? Não, eu não lixei não. Se não, ele vai limpar, olha bem. Não, seu sentimento é feito normal. Olha aí, gente, o peito, olha que a gente ganha quando a gente copa a galinha. Olha, bota o negócio dele. Ele tava verdinho, viu? Olha, ele é um monte o peito, olha. Boa. Se ele cortou o peito. Se ele cortou o peito. Se ele cortou o peito. Se ele cortou o peito, vamos ver, né? Porque às vezes ele não corta. Cortou o quê? Cortou não. Toda vez a gente pede pra ele cortar o peito e a gente nunca corta. É bom você olhar lá isso. Você olha lá e diga lá pro cara. Que ele não cortou. Que isso, hein? Para, amiga. De novo, tu trouxe isso, foi? Foi. Fiquei pra isso, minha gente, hein? Bom dia. Oi, Henrique. Bom dia, hein? Oi, Henrique. Fala, meu filho. Ele deu um bom dia. Fala, meu filho. Não tem bicho aqui, não. Para. Vem cá. Para, para. Não fale, não. Não. Eu acho que é certo ficar comendo isso direto de manhã agora. Então fique só olhando, bebê. Que direto? Tu comecei ontem, Feio? Ontem, ontem. Ah, tá. Nem direto, não. Tu vai querer agora, Henrique? Não, eu quero falar um negócio. Para. Tá muito bonzinho pro meu gosto. Eu tô até estranhando essa sua bondade de chegar lavando os pratos. Eu não boto que me estranhe, não. Não estranhe, não. Usufua. Porque como eu lhe disse, tudo um dia já acabou. Estranha. As primas, nem pedi pra botar café, acaba botando. É. Tá muito estranho isso daqui hoje. Mas eu não boto, não. Porque você é bipolar. Eu sei. Porque você tá assim. Por quê? Aprontou, foi? Eu quero saber que você aprontou. Aprontou. Eu aprontei trabalhando. Tá assim. Meu ontem que ficou empanzinado. Empanzinado. Ficou empanzinado, minha gente. Ai, minha gente. Eu resisto. Não resisto, não, minha gente. Isso acaba aí. Isso acaba, minha gente. Eu não faço mais, não, viu? Não. Ele fica só olhando. É, não. É, não. Por que essa faca? Para dentro da minha guia. Para fazer por que essa faca? O que eu quero fazer com ela? Não posso. O que é? Fazer um cabo do pratoquinho, não é? Fazer um facão. É. Eu pensei que eu jurava que ia tratar a galinha. Tá ralando a pia da faca. O peça aqui. Não, tem que lavar. É só assim, não. Eu vou botar ali. Tem que lavar. Bota ela lá que eu vou lavar. Você acabou, você acabou. Ah, eu vou lavar. Então, peça e bora. Agora a pergunta que não quer calar. Será que essa melancia tá doce? Olha, minha gente, a melancia, tem uma melancia lá partida lá em cima. E o Henrique disse, vai comprar essa melancia branca? Meu filho, a branca é mais doce do que a vermelha. Porque às vezes a gente compra aquela melancia vermelha e só tem cor, né? Só tem cor a melancia. Porque é doce que é bom ou nada. Uma vez eu comprei uma branca e era mel. Era melancia não. Era mel. Bora lá, pra hora da verdade agora. Rapaz, tô com a barriga bufada. Não, não vou comer não. Eu quero só provar pra ver se tá doce. Se você não vai... Olha. Vou provar. Pois é. Você provando não come não. Você vai botar na boca e cuspir. E é assim que parte, é? Faz assim. Dá um buraquinho aqui. Não, não se mete. Você já viu uma técnica que só faz um buraquinho, faz assim? Não, não, não. E ela se abre. Que técnica minha? Tente fazer? Não, que técnica, parceiro. Caralho. Olha aí. Olha aí, proceder. Olha aí. E partindo aí, duas partes, foi? Oxi. Já saiu aqui, ó. O pedacinho que eu quero provar foi esse. Que pedacinho é esse? Sai separado. Bota dentro. Agora vamos ver se tá doce. Pois é. Vai lá, Gata. Tá doce, viu? Tá doce. Tá docinho, docinho. Pois é. Tá vendo que cor não é documento? Tô vendo. Nem cor, nem tamanho é documento. Pois é. Já desvia. E você vai cortar tudo, é? Você vai guardar tudo cortadinho já, é? Não, vixe. Você quer encher a geladeira? Ah, entendi. Você quer encher a geladeira, né? Vai, corta. Assim vai dar volume lá na geladeira. Chega. Vai? Não, tá bom. Gatas, bora lá fazer aquela batatinha na Ifray. Primeira vez, Gata, que eu vou fazer batata na Ifray vai ser hoje. Vamos ver no resultado como é que vai ficar, né? Vamos descascar aqui essa batata. Batatinha já descascada, Gatas. Gatas, agora eu vou fazer aqui o palitinho, né? Quem quiser fazer redondo, mas eu vou fazer do palitinho. Gatas, ó. Nem tão fino, mas também nem tão grosso. Ó, mais ou menos assim, ó. Vai ficar, ó. Essa costurinha aqui. Terminei de cortar, ficou desse jeitinho aqui, ó. Aí agora a gente vai dar uma secadinha. Vou pegar aqui um pano de prato limpo. Viu, Gatas? O pano de prato tem que tá limpinho, viu? Agora, Gatas, eu vou tascar aqui em cima desse pano de prato a batata. E bora secar, né, Gatas? Dá aquela dobradinha lá, né? E vai fazendo assim com a mão, até pra a batata ficar toda bem sequinha. Gatas, olha só. A batata já fica bem sequinha. Eu coloquei aqui dentro. E agora, Gatas, eu vou tascar aqui o sal. Dá aquela mexidinha, né? Pra pegar bem o sal. E agora, Gatas, eu vou tacar aqui um fiozinho de azeite, né, Gatas? Só um pouquinho de azeite, que é pra não ficar aquele negócio seco, né? Agora, Gatas, eu vou ligar aqui a airfryer. Vou colocar aqui no 200 graus. Vou colocar aqui 15 minutinhos. Só que aí, Gatas, eu vou deixar logo pré-aquecer. Coisa de dois minutinhos. Pra depois colocar a batata dentro. Enquanto esse almoço não sai, né? Eu tô aqui atolada na uva, né? Que eu não soube que a minha filha ficar com fome esperando a hora do almoço. Quer dizer, a hora do almoço já é, né? Mas eu tô aqui beliscando. E aí as minhas aqui, né? Pra descascar aqui uns alhos. E a cebola também. Porque eu vou fazer lá aquelas misturinhas lá. Pra poder triturar, né? Pra ficar mais fácil. Sai daí que eu não tô pedindo seu palpito aqui não, tá? Pega o beco. Sai daí que eu já vou botar a batatinha aí. Vai, vai, vai aí. Olha, Gatas, já esquentou aqui, viu? Chega que tá quente. Agora eu vou tascar aqui a batata aqui dentro, viu, Gatas? Aí, Gatas, vou colocar aqui dentro. De vez em quando eu vou vir dar uma mexidinha. Passaram cinco minutos, agora eu vou abrir aqui e vou dar aquela mexidinha assim. Só pra espalhar. Vou colocar lá de novo. Deixar assar mais um pouco. Aí, Gatas, enquanto a batata tá ali assando, pra não perder tempo, eu vou triturar aqui esse alho e essa cebola que é pra adiantar ali o frango, né? Vou partindo aqui o alho, que é pra não ficar muito pesado, né, Gatas? Vou partir aqui no meio. É cada cabeceira de alho grande que se botar inteiro, acho que vai enferrar esse troço aqui. Menino, olha só, gente, como fica. Agora é só tascar aqui dentro, ó. Agora eu vou triturar aqui a cebola. Eu creio que vai dar pra triturar duas vezes a cebola, porque tem muito, né? Menino, teve uma hora que ele enterrou aqui, Gatas. Mas aí eu fui insistindo, insistindo e ele foi, né? Eu vou pegar o tio grande, minha filha, da cebola. Olha, cada lapo de cebola mesmo assim tá indo, viu? Eu aqui, minha filha, triturando as coisas e esquecendo da batata. Dá outra mexidinha, Gata. De vez em quando fica dando aqui essa mexidinha. Gata, olha só, topei, viu? Será que vai, minha gente? Tô com minhas dúvidas aqui, se vai ou não, viu? O negócio é encaixar. Se ele encaixar, vamos ver. Olha, vai, menino! Que mexido, né, gente? Eu pensei que não ia não, porque ia ficar muito pesado, viu? Gata, mistura aqui tudinho aqui com alho, cebola, alho, tudo misturado, hein? Agora, Gata, eu vou pascar aqui temperinho. Vou pascar também açafrão. Três. E agora, Gata, eu vou pascar aqui azeite. Bastante azeite. Passou aqui os 15 minutos, vou colocar mais 15, viu, Gata? Que ainda tá cru. Pronto, Gata, tá pronto o meu temperinho. Agora eu vou aproveitar, já vou cozinhar meu frango com esse temperinho aqui, né? E o restante eu vou guardar lá na geladeira, né, Gata? Você tem que usar a cabeça. Tem que ser prática em tudo. Gata, olha só, já tá bom aqui a batatinha, viu, ó. Ficou bem sequinha, gente. Agora eu vou pascar aqui dentro desse prato. Deixa eu tirar aqui. Chega. Essa lá tá carregando, né, gente? Por isso que esse fio tá aqui. E olha só, gente, como fica bem sequinha a batata. Não precisa colocar papel toalha, né? Porque como não tem óleo, então não tem risco, né, Gata? De encharcar de óleo. Olha. Olha a zoada, gente. Super crocante. Agora, Gata, eu vou fazer aqui um suco, uma misturada de acerola com maracujá. A acerola já tá lavadinha, viu, Gata? Já dei lavada. Tá pedrada. A Maguila disse que é pra deixar descongelar. É pra não desgraçar o liquidificador. Mas não tô com muito tempo, não, sabe, de esperar descongelar. Bata assim e quebra. Eu vou bater assim mesmo. Bata e quebra. A galinha tá pronta, gente. Vou deixar, vou deixar descongelar só uns 5 minutinhos aqui, viu? Tá bom? Você vai descongelar com água gelada? Sim, é com água gelada mesmo. Tá bom, 5 minutinhos aqui. Já dá pra desmanchar a pedra de gênero. Do açúcar. O açúcar. Vai ficar um pouquinho de açúcar aqui, né? A casa fica desse jeito, viu, quando a pessoa tá cozinhando, né? Ninguém vê, né, quando a gente tá aqui, os bastidores, né? Vocês tão aí do outro lado, não tão vendo nada de sujeira, né? Mas quem tá aqui, quem sabe? Minha filha é bagunça. Aí lá vai eu, viu? Vim varrer aqui, né, Gata? Já tava agoniada ali, pisando nessa sujeira aqui. É casca de cebola, é não sei o que lá. Aí tava aqui pirulito ruim do osso, minha gente. De duas, três semanas atrás. Que ele esconde o osso. Depois de pegar o paredão de novo. Que a gente não joga o osso com muito chato. Até a minha edição. Volta o tubarão pra bater no paredão aí, papai. Tá ligado, né? Gatas, aqui eu já tenho macarrão, ó. Vi dois dias atrás. Que tava ali na geladeira. Vou esquentar, porque ele não vai jogar no lixo, né? Esse moto de comida. E falar no arroz, viu, gata? Olha só esse arroz aqui, gente. Tava na geladeira também, minha filha. De dois dias. Se deixar ali, vai pro lixo. Eu digo, também só vou fazer a mistura. E vamos comer esses arroz, vamos comer esse macarrão. Não se perde nada, minha filha. E meu franguinho ficou desse jeito aqui, minha filha. O franguinho que eu fiz agora. Não tá difícil, né? Coloquei aqui a batatinha, né, gatas? Agora aqui, vou colocar aqui a vitamina C, né, gata? Eita, que vergonha, minha gente. O negócio nem abri, ó. A vitamina C, gatas. Olha só. Maracujá. Uma cerola. Vai, Júlio. Tá chamando a Yasmin. Olha, minha gente. Meu genro aqui, ó. Almoçar três horas. Tava com pena dele, minha gente. Mas minha gente, eu dei uns pedacinhos de pizza aí. Na próxima vez o quê? Você bota o feijão pra fora. Pra quê feijão? Pra quê? Pra jogar no lixo. O... O frango já tem molho. E molho? Você não viu não molho no frango? Não, não ficou molhinho pra mim, não. Ficou sim. Tem molho sim. Eu vou ficar calado, minha filha. Você que não sabe catar. Tá bom. Não se cata molho, não. Tchau. 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 Tchau.